Técnico Marcinho Guerreiro quebra o silêncio, fala a respeito do episódio de Imperatriz e da sua demissão do Motoclube de São Luís. Sampaio Correia, Maranhão Atlético Clube, vão botar o pé na estrada, o Macão já botou o pé na estrada, está chegando aí na Princesa da Baixada Maranhense. Sampaio joga no domingo diante do Tum Tum. O expectativa também para o anúncio do novo técnico do time rubro-negro maranhense que vai enfrentar o Chapadinha. Com a Copa do Nordeste que o Maranhão Atlético já sabe em que grupo está e também quem vai enfrentar, mas a tabela ainda não foi divulgada, a primeira rodada ainda não saiu. Com estes e outros assuntos estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa, narrador. Tudo bem torcida? Seja muito bem-vindo meu amigo, seja muito bem-vinda minha amiga, estamos iniciando mais um conteúdo. Aqui no canal Laércio Costa, narrador, a nossa perguntinha básica, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não fez, faça-o agora, é de graça, não custa nada, você ajuda ao nosso canal Laércio Costa, narrador. Então inscreva-se e não deixe para depois que você acaba se esquecendo. Então não deixe também de acionar o sininho para as notificações e deixar o seu joinha para nós aqui no canal. Fortaleça, tá bom? A gente agradece muito o teu carinho, deixe sempre os seus comentários aqui para nós. Lembrando que todos os dias de segunda a sexta-feira, acontecendo a nossa live, a partir das 11h15 da manhã. E essa semana vai ser uma semana intensa, porque são sete dias de trabalho direto, né? Nós de segunda a domingo, trabalhando, então teremos o jogo neste sábado, que será o jogo do Maranhão contra o Pinheiro Atlético, do Motoclube contra o Chapadinha. E no domingo, o Sampaio Corrêa contra o Tumtum, cobertura completa aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Portanto, não deixe sempre de acionar o sininho para as notificações aí das nossas lives. Agradecendo os nossos parceiros, Mebaba Alumínio, Refricenter Refrigeração, Caninha de Ouro e o Projeto Educando com Esporte em Barreirinha, nosso amigo Carlito. Mas minha galera, vamos nessa, porque a tensão foi grande esta semana, campeonato maranhense, o Maranhão com 100% de aproveitamento, Sampaio Corrêa também. Entretanto, o Mack, com o pé no acelerador, com um ataque super positivo, lidera nesse momento, na primeira colocação, com seis gols de saldo, seis gols marcados, nenhum gol sofrido. Não é bonito isso aí? Isso é lindo demais, né? E o Sampaio Corrêa tem quatro gols marcados e dois gols sofridos. Tem um saldo de dois gols nessa corrida do campeonato maranhense, que está começando muito bem. Teremos a terceira rodada que já vem por aí. E vem já começando amanhã, com dois jogos acontecendo às 16 horas. Eita, vamos nessa, porque tem bola rolando. E você acompanhando tudo, tudo aqui no canal, Lércio Costa, narrador. A torcida, para começar, vamos logo aqui dizer o seguinte. O Sampaio Corrêa voltou de Pinheiro e já iniciou seus preparativos, com o treinamento que aconteceu e o time vai pegar a estrada. Já pegando a estrada com destino à cidade de Tum Tum, onde joga no domingo. Sexta-feira, sábado, descanso, um treinamento leve, já na cidade de Tum Tum. E aí o jogo acontecendo no domingo. Aí para a Bolívia, querida. O treinador Tiago Gomes não tem utilizado, por exemplo, o Nadson, que tem sido muito perguntado aqui pelo torcedor, cadê o Nadson. Mas a resposta que você tem é que ele está treinando normalmente à disposição do professor, assim que ele desejar. Preferir o Nadson estará à sua disposição. Enfim, o time deve ser repetido, o mesmo esquema de jogo, até para dar mais de conjunto, até para ele repetir as atuações. Acontece que o Sampaio Corrêa ainda não está bem ajustado nesse esquema 3-4-3. É preciso que... E isso demanda de tempo, mas agora com esses jogos acontecendo, e pelo menos o time tem tomado os gols, mas não tem perdido os jogos, tem vencido, então o Tiago Gomes continua repetindo essa anzena para ganhar mais corpo, para incorporar para a assimilação dos jogadores em relação ao esquema tático. Portanto, pode ser o mesmo time que enfrentou o Pinheiro para esse confronto aí diante do Tum Tum, que por sua vez vem de derrota, jogando aqui em São Luís e de goleada para o líder Maranhão Atlético Clube. Portanto, o time do Sampaio Corrêa pode repetir a sua formação inicial nesse confronto, com Felipe no gol, Maurício, Iago Senna. Iago Senna, ó, asa para trás, meu filho. São dois pênaltis já, bola batendo na mão. Asa para trás, ó. Pazinha não vai voar, então bota ela para trás. Então, Iago Senna, Fábio Aguiar e Cortez, Thales, São Pablo, Oliveira, Ferreira, Pimentinha, Cebolinha e Adriana. Claro que o Maurício compõe aqui o quarto homem no meio de campo, nesse esquema de 3-4-3, adotado pelo Tiago Gomes, que em todos os jogos já realizados até aqui, ele tem modificado o esquema saindo dos três zagueiros para 4-3-3. E aí o time até tem incorporado melhor, às vezes 4-4-2 também. Então, vamos aguardar mais esse grande confronto do Sampaio Corrêa jogando na cidade de Tuntum, diante da equipe do Tuntum, que é uma equipe comandada pelo Marlon Coutrin, mas que não foi bem nesse primeiro jogo e acabou sendo goleado pelo time do Maranhão Atlético Clube. No Tuntum, sim. Pode ser que venha mudanças processadas pelo técnico Marlon Coutrin, principalmente no sistema de defesa, já que o time foi muito vulnerável para esse confronto diante do Maranhão Atlético Clube e essa goleada ali impôs, novamente está na zona de rebaixamento. É claro que falar em zona de rebaixamento nesse momento é muito prematuro. Claro que temos muitos jogos ainda pela frente, muitas rodadas e isso ainda nessa primeira fase, porque são sete rodadas. Sete rodadas. Então, não há por que ainda temer algo, porque tem muita coisa para rolar ainda no Campeonato Maranhense. Então, galera, nós estamos aí nessa grande expectativa para esses jogos já dessa terceira rodada. A arbitragem, você já conhece, já sabe, já a gente vai dar um repétuo também na arbitragem e já vai trazer outras informações aqui. Apresentamos a você a cachaça mais autêntica e saborosa do Brasil, feita com paixão e tradição, que marca a vida das pessoas. Esteja você em uma festa animada ou apenas relaxando em casa, a nossa caninha do ouro é a melhor opção em qualquer ocasião. Peça agora a sua caninha do ouro, a autêntica caninha brasileira, e deixe o sabor do Brasil invadir o seu dia. Para pedidos e mais informações, ligue para 988156117. 8156117. Cachaça, tradição, paixão e sabor. Apenas para você. Caninha do ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. Hoje eu vim conversar com vocês sobre resistência de carro técnico. Sabe aquele equipamento no hotel, no supermercado ou no restaurante? Então, a gente vende as resistências que podem ser em dois tamanhos, ou em formato circular ou formato em U. Também a gente trabalha com a venda da resistência para a cafeteira, cafeteira industrial, em dois tamanhos. Quer saber mais? É só pedir um orçamento aqui na Refricenta. Refricenta é a refrigeração. Quem conhece, recomenda a matriz Mercado Central e filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão. Vamos agora falar do Motoclube de São Luís, o time rubro-negro-maranhense, que viveu um momento de tensão no último jogo, a última derrota do campeonato, no seu segundo jogo, que foi para o Imperatriz, no freio Epifânio da Abadia. Isso porque o seu treinador foi conduzido à delegacia, com a alegação de não ter pago pensão alimentícia. O Motoclube se reuniu, você já sabe, mas é importante que a gente vá para o assunto, mais uma vez, tocar aqui para refrescar o torcedor. Então, resolveu demitir o técnico Marcinho, alegando que o time não estava com padrão de jogo. E essa foi a alegação. O Marcinho não estava nem aqui em São Luís, reclamou de ter sido demitido pelas redes sociais, achava que poderia ser um tete-a-tete, se não estavam gostando do trabalho, a vida pessoal não tem nada a ver com a vida profissional. A nota que o Motoclube divulgou não foi do agrado, não convenceu principalmente o Marcinho. E o Marcinho, ele fala aqui no canal, ele deu uma entrevista, e isso aqui eu vou dar o crédito para meu parceiro João Ricardo, falou com o João Ricardo, e deu exatamente as suas explicações. O técnico Marcinho Guerreiro, então, falando, e João Ricardo acabou ouvindo, e a gente dando crédito aí para o parceiro João Ricardo da entrevista. Olha, é verdade, sobre o ocorrido que aconteceu primeiramente lá em Peratriz, de eu ficar detido, de eu ser detido, foi tudo resolvido, graças a Deus, na justiça. Estou até com saldo na justiça, porque eu mandava até mais do que era para mandar, e nunca o menino nem tinha sido registrado, fiz logo o exame de DNA lá, aproveitei e assim, foi tudo resolvido, esclarecido, graças a Deus, desde já estamos em casa. Sobre a situação do moto, digo hoje, porque eu fui atleta do moto, fui treinador várias vezes, atleta do moto, campeão e campeão várias vezes, como atleta, campeão como treinador, o último título que o moto tem, foi comigo em 2018, então assim, achei uma falta de consideração, torci, torci triste, pela situação como foi conduzida, eu não tinha nem chegado em São Luís, me demitido por rede social, quando foi para me contratar, do ano passado, para cá, a gente entrou no moto em 2023, o moto ia ser rebaixado, conseguimos dar calendário novamente para o moto, outro dia eu estava até falando sobre isso, que é a terceira, a quarta vez que eu dou calendário para o moto, Copa do Brasil, Série D, pré-Copa do Nordeste, então assim, não gostei, estou muito triste, foi uma falta de consideração, com a minha pessoa, comigo, como treinador, então assim, mas vida que segue, a gente esperava de uma outra forma, até pela consideração, pelo respeito que eu tenho pela instituição, pela torcida, pela história que eu tenho dentro do clube. Então está aí, o João ouviu lá o Marcinho, o Marcinho deu aí as suas explicações em relação, eu também não gostei de ver o Marcinho, eu achei que o moto, esse não era o momento, era aguardar um pouco mais, são sete rodadas nessa primeira fase do campeonato maranhense, então tem muita coisa para acontecer, eu entendo que o trabalho que vinha sendo feito, vai ser jogado no ralo, vai ser jogado fora, eu espero até que quem chegue, dê conta do recado para conduzir esse grupo, que foi formado pelo Marcinho, e a gente não pode fazer um valor, uma análise daquilo que aconteceu, pela atmosfera que foi criada antes do jogo, então o atleta não tinha cabeça para jogar, meu amigo, não tem como você ir para o jogo, com a cabeça tranquila, focada apenas naquilo que você vai fazer, então na minha opinião, foi um absurdo, os dirigentes do moto terem tomado essa providência, nesse momento, na atmosfera que foi o jogo, então você não pode fazer uma análise, já que foi criado todo aquele clima, adverso, para o motoclube entrar em campo, diante do Imperatriz, eu acho que, aqui para nós, meus amigos do papão, vocês se precipitaram um pouquinho, acho que poderia até ter sido, ser demitido, o técnico assim, mas não nesse momento, poderia ser demitido, mas não nesse momento, esperava-se um pouco mais lá na frente, ter mais um resultado, ah, foi negativo, então meu amigo, não dá certo, muito obrigado, mas porra, saí com grandeza de uma situação dessa, e não foi o que aconteceu, infelizmente, a gente tem que dizer, que o Marcinho está coberto de razão, toda a sua indignação, em relação ao que aconteceu, ficar exatamente chateado, com o momento, não era o momento certo, para a demissão do técnico Marcinho, deu o calendário para o moto, aquelas coisas que deixam, sem dúvida nenhuma, a pessoa que fez tanto, que se doou tanto, por uma equipe, por um clube, uma instituição desse tamanho, do motoclube, ser colocado nesse patamar, entre aspas, é isso aí. Beba o alumínio, fabricação, automação, e manutenção, do seu portão de alumínio, motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas, em vidro temperado, em São Luís, entrada do quadráquio, ao lado do sinal, o WhatsApp, 987242849, ou ligue, 32385050, 98802-0326, 98802-0326, 98802-0326, olá pessoal, tudo bom, me chamo André, eu sou o vendedor da R. crescente aqui de São Cristóvão, da filial, e venho conversar com vocês sobre capa traseira, ou isopor, que a maioria dos pessoal conhece, então, estamos aqui com dois modelos disponíveis, esse daqui, ele dá na série B36-39, esse daqui na série M33, dá em algumas trash tank também, BRM38, e vários outros modelos, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco, chama pela DM, ou então pelo link, que está no nosso perfil, tá bom? Estão avaliando vocês. Beleza pura, falou aí, representa a refrigeração, que conhece, recomenda, meu amigo Carleto, lá do Projeto Educando com Esporte em Barreirinha, um grande abraço, valeu, muito obrigado mesmo aí, pelo carinho, e por estar nos apoiando aqui no canal, Lécio Costa Narrador. Olha minha galera, o Maranhão Atlético Clube, então na estrada, o time atleticando, para o embate, diante do Pinheiro Atlético Clube, jogo vai acontecer, neste sábado, às 16 horas, nós vamos acompanhar aqui no canal, você é o nosso, convidado. E sobre essa rodada, o professor Bebeto vai falar da sua expectativa, em relação à rodada do campeonato, a terceira rodada, onde teremos, três jogos no sábado, e um jogo no domingo, falando do professor Bebeto Correa. pois ela é seu Acácio, e torcedores do canal LCM, a expectativa, de uma terceira rodada, muito boa, com três jogos, ao sábado, e Tuntun e Sampaio, no domingo, no Rafael Seabra, fechando a rodada. Uma rodada, onde temos o Maranhão, como líder, e com um time, muito bem organizado, taticamente, e, também, com duas vitórias. Pega o Pinheiro, que fez, um grande jogo, contra o Sampaio, embora tenha perdido a partida. Imperatriz e Cordino, no Freio Epifânio, o Imperatriz, que vem de uma excelente, vitória e excelente resultado, diante do Mota, que venceu por 3 a 1, conta com o apoio da sua torcida, para dar sequência, a mais uma vitória. Aqui no Miozinho Santos, o Mota enfrenta o Chapadinha, no jogo da equipe do Mota, vai ter que superar, todas as adversidades, que vem acontecendo, nos últimos dias, e tentar superar, com um grande jogo, e uma grande vitória, para sair dessa posição incômoda, desse início de temporada. Já o Sampaio, que vai até a cidade de Tutum, no intuito de realizar, mais um grande jogo, e trazer mais 3 pontos, para continuar brigando, pela liderança. Já o Tutum, depois de ser goleado, pelo Maranhão, quer fazer um grande jogo, e sair de campo, com os 3 pontos, diante da sua torcida. A expectativa, lá é se a classe de torcedores, é muito boa, e Maranhão e Sampaio, brigam pela liderança. agora, é esperar em torcer, por uma grande rodada. aí, o professor Bebeto, nos seus comentários, obrigado ao professor Bebeto, olha, vamos então, para o PAC, e Maranhão Atlético Clube, a provável escalação do PAC, pode ser que entre aqui, o colombiano, se ele ganhar condições de jogo, tem um colombiano lá, o nome dele é colombiano mesmo, galera, chama colombiano, então, ele se ganhar condições de jogo, pode ser que entre aqui no time, mas o provável time, será com Danilo no gol, Matheus Rubens, Luiz Fernando, Alisson e Igor, Lucas Renan e Neto, Rob e Gol, Diego Vitor e Dieguim, o professor Brito, deve manter a mesma equipe, que não foi mal, diante do Sampaio Corrêa, jogou bem, encarou muito bem, o time do Sampaio, teve apenas aquela infelicidade, do gol que aconteceu, do Gustavo, Gustavo Simões. O Maranhão Atlético Clube, também o professor José Augusto, não deve fazer, assim, as alterações, pelo menos o time base, deve ser mantido, e o time que vem, aquela velha máxima do futebol, o time que está ganhando, não se mexe, pode ser que ele faça, alguma entrada, de algum outro jogador, para poupar, mas a tendência, é que ele mantenha este time. Moisés, Frank, Leone, Maicon e Hugo, Cavi, Vander, Ronald Camarão, Daniel Passira, Vinícius Barata e Herbert, com o Vinícius Barata pela direita, Daniel Passira centralizado, então, deve ser esse o time do Maranhão Atlético, para encarar o Pinheiro Atlético Clube, a arbitragem para o confronto, mais uma vez, dando um repeteco aqui para a galera, porque é importante, o Pinheiro e Maranhão Atlético, o Maicon Matos Nunes, assistente 1, John Gleidson, Viegas Souza, o número 2, Lucas Brito da Silva, e o 4º árbitro, Leonilson dos Santos, Silva Cunha, para o jogo, Nunesinho Santos, Motoclube Chapadinha, Wallace Martins Lopes, com Elson Araújo da Silva, Geidson, Mandu Barros, e 4º árbitro, Kenison Denner Matos Veloso, para o jogo, galera, do Imperatriz e Cordino, jogo também lá no Frefandabadia, continua jogando em casa o Imperatriz, vamos lá, aqui está, Paulo José Souza Mourão, é o árbitro, José Carlos de Jesus, assistente 1, número 2, Nicole Ariely Barbosa de Freitas, 4º, ou 4º árbitro, é a Vivian Silva Pereira, para o jogo, Tuntum e Sampaio Correia, 15h30 neste domingo, lá no Rafael Seabra em Tuntum, árbitro, Ranilto Oliveira de Souza, assistente 1, Antônio Adriano de Oliveira, número 2, Yuri Alves Soares, o 4º árbitro, é Roberto Santos Sá, portanto, essa rodada do Campeonato Maranhense, é a rodada 3, e que você vai acompanhar aqui no Pique da Gente, ouviu o professor José Augusto, para falar mais uma vez aqui, em relação ao jogo do Parque, ele mesmo falando em relação, ao jogo do Tuntum, a goleada também, mais uma vez a gente dá uma palinha aqui para o professor José Augusto. A gente está pensando em mudar o jogo, acho que é um campo diferente de jogar, acho que a gente vai ter muita bola aérea, talvez a gente tenha uma linha de 4 mais centrada, com pouca passagem dos laterais, a gente está pensando nisso, temos um campo em dimensões pequenas, eles estão acostumados a jogar e treinar lá, a gente pode ter uma estratégia de jogar só pela bola aérea também, porque nós temos um adígio que pode ir bem na bola, pode ser uma novidade no jogo, a gente tem um lateral de bem-crião que passa bem, mas também tem uma bola parada boa, eu acho que vai ter umas trocas para que a gente possa mobilizar a equipe, também dar descanso, porque eu acho que alguns jogadores se entregaram o máximo, principalmente nossos laterais, nossos extremos, principalmente nossos rolantes também, a gente vai pensar o que vai acontecer daqui para sexta-feira, para a gente avaliar o jogador na sexta, para a gente ver como é que a gente manda o time para jogar em perigo. A gente fica aguardando também, galera, porque o Maranhão Atlético Clube já sabe que vai para a Copa do Nordeste no Grupo A, o Grupo A joga contra o Grupo B, o Maranhão fica com o Esporte, Ceará, CRB, Vitória, Botafogo, América de Natal, River e Maranhão, Atlético e o Macão Machão daí. O Grupo B é formado por Fortaleza, Bahia Náutico, ABC, Juazeirense, Altos 13 e Itabaiana. Aqui é grupo contra grupo, a gente aguarda agora somente a CBF trazer a primeira rodada para saber com quem é o Maranhão, vai encarar logo aqui, não é fácil não, hein? Pode ser o Náutico, pode ser o ABC, Juazeirense, Altos 13 e Itabaiana. Quer saber de uma coisa? Eu não acho tão ruim esse grupo aqui não, mesmo que ele tenha aqui Fortaleza, Bahia, eu acho que esses outros aqui, Náutico, ABC, Juazeirense, Altos 13 e Itabaiana, Maranhão vai passar por cima dessa galera, hein? Com todo respeito, moçada. Com todo respeito, é que eu sou maranhense, tem que puxar aqui uma brasinha para nós. Chegando aqui alguma nota oficial, só para finalizar aqui, porque eu estou de olho exatamente aqui em relação ao treinador do moto, até o início da gravação não tinha ainda pintado o nome, mas me parece que é da LBF, essa nota que chega aqui, daqui a pouco a gente dá uma olhada com mais critério. Minha galera, muito obrigado pela sua companhia, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para a notificação, seu joinha é muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários. A nossa grande jornada esportiva amanhã, começando às 15 horas para Maranhão Atlético e Pinheiro, na Princesa da Baixada Maranhense, ou Pinheiro e Maranhão Atlético, Motoclube de São Luís, também jogando com Chapadinha. vamos acompanhar essa rodada deste sábado do Campeonato Maranhense, no domingo, a nossa transmissão para Sampaio Corrêa e Tum Tum, direto de Tum Tum, no Rafael Seabra. Grande abraço, fique com Deus e até mais!